Galera, hoje eu quero falar sobre os produtos de barba, produtos masculinos e mais especificamente, por que eles são tão caros? É uma pergunta que eu recebo bastante, então eu acho que está na hora de a gente tocar nesse assunto. Roda a vinheta! Fala, barbudos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard, tudo barba. Eu sou o David e hoje eu quero falar exatamente sobre isso, que é o valor dos produtos de barba. O que eu mais recebo de mensagem, geralmente, não é nem pergunta, é reclamação, que os produtos de barba estão cada vez mais caros. E o pessoal reclama bastante disso, porque não é todo mundo que consegue ficar comprando ali shampoo, condicionador, balm, óleo, pomada, isso e aquilo. Com os preços, às vezes, você vai ver um frasquinho de óleo de barba de 30 ml, 70 reais. Não é para todo mundo, com certeza, isso a gente já sabe, né? Mas a grande pergunta é por que que está tão caro, tá? Por que que é esse preço? E eu acho que a maioria de vocês já sabe a resposta, não tem grande segredo aí, mas eu achei necessário vir aqui falar sobre isso. Porque um produto, independente se seja para homem ou para mulher, um produto de qualidade, ele é caro, ponto final. A gente está falando aqui sobre produtos de barba, mas pode ser também produtos para as mulheres, né? Isso vai desde shampoo, maquiagem e tudo mais, remédio na farmácia, peça para carro, dependendo do carro, enfim. Então, quanto maior, quanto melhor, na verdade, a qualidade do produto, melhor os ingredientes, óbvio, né? Um vai junto com o outro e, consequentemente, sai mais caro, tá? Não tem muito o que discutir. Porque no mercado, no nicho que é para o homem, a gente tem perfumes também, né? Perfumes são um ótimo exemplo disso. Então, você tem ali produtos para barba, que nem os que eu citei aqui, né? Óleo, balme, etc e tal. Um precinho mais acessível e são produtos bons, não estou falando que eles não são bons, né? O barato, às vezes, não quer dizer que ele é ruim. Mas, você tem aqueles produtos que são de uma qualidade muito, muito melhor e acaba saindo um pouquinho mais caro. Isso vai desde a importação, se vier de fora, ou a produção, a logística, tem todo o negócio. Dependendo da marca, às vezes, realmente, os ingredientes vêm de fora. Às vezes, os ingredientes são daqui mesmo, às vezes, a empresa tem a própria produção. Ou, se não, eles têm alguma coisa ali, a logística é mais barata, às vezes, é produzido no mesmo estado. Tem muitos fatores que vão interferir, vamos dizer, no preço do produto. Tem isso. Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que ninguém está fazendo caridade. Então, as empresas também querem ganhar o seu dinheiro. Sim, a gente sabe que tem empresa aí que extrapola um pouquinho nos valores. Você fala, meu, tem um outro produto de uma outra empresa que tem os mesmos ingredientes, tem a mesma eficácia, faz a mesma coisa, só que um está cobrando 70 pau, um frasquinho de 30 ml, e o outro está me cobrando 25. Se é a mesma coisa ou não, eu não consigo te dizer, eu não sou dono da empresa, né? Que nem eu falei, tem vários outros fatores fora os ingredientes. Ah, mas então a empresa deveria melhorar para baixar o preço. Sim, como consumidor, isso seria muito bom. Dá um jeitinho de baixar os preços. Mas, gente, outra coisa que a gente tem que lembrar também é que a economia global acaba afetando os preços dos produtos no Brasil, mesmo eles sendo produzidos no Brasil, tá? Porque, nossa, se você for olhar produção em grande escala, né? Você vai ter que olhar até preço de maquinária, peça, mão de obra. Quer dizer, tem muitos fatores, tá? Tem muitos fatores. Eu penso o seguinte, se a empresa está cobrando aquele preço, ela está mantendo aquele preço, ela já está há alguns anos no mercado, e ela se mantém com aquele preço, ou porque realmente tem o público que compra, e para eles está sendo suficiente isso, tá? Ou, se não, para eles realmente falam, olha, não, esse é o valor, a gente não está nem indo muito acima no ganho. Mas esse é o valor de produção. Então, a gente não tem outro jeito de conseguir baratear sem acabar afetando o produto final, tá bom? Então, que nem eu falei, tem vários fatores. Agora, eu penso o seguinte, se você conversar com qualquer mulher, elas vão te falar, produtos bons que elas usam, mulher, por exemplo, usam muito produtos para cabelo, maquiagem, para pele, etc e tal. Elas vão te falar, entra numa farmácia com sua esposa, sua namorada, sua amiga, você vai ver, ela vai te falar, olha, esses aqui são os melhores que tem. Você já usou? Ah, eu usei uma vez, tal, porque eu criei coragem, fui lá e comprei. Ela não compra sempre, ela não consegue. Ela vai lá, ela compra, ou comprou uma vez, usou, ela vai te falar, meu, tem uma diferença. Minha pele ficou muito melhor, meu cabelo ficou um espetáculo, mas eu não consigo comprar sempre. Então, ela vai no mais barato, que também deixa o cabelo legal, não deixa igual o outro, mas deixa legal, porque está dentro do que ela consegue acessar, né? E isso vai a mesma coisa para os produtos, para a barba, para os homens. E isso vai desde shampoo para cabelo e barba e, enfim. Então, assim, por exemplo, eu estava conversando com uma luna minha outro dia. A gente estava falando de shampoo, de shampoo não, de perfume, porque ela comprou um perfume. E aí ela comprou um perfume, que é um perfume importado, um perfume mesmo. Não é colônia. Perfume, perfume custa aí uns 500, 600 reais. Mas se sabe quando o perfume é bom, ele dura o dia inteiro, aquela fragrância espetacular, combina com a pele, é um negócio. E eu falei, eu tenho um perfume que eu adoro, que eu ganho uma vez na vida, outra na morte, porque ele é muito caro, que é o Fahrenheit. O Fahrenheit é um dos perfumes que eu mais amo de paixão, fora que, assim, eu ganhei algumas vezes de aniversário quando eu era adolescente e me lembra muitas coisas boas. Então, assim, eu amo, e todo mundo que já sentiu esse cheiro em mim também falou, nossa, que delícia, é muito bom. Só que aqui no Brasil ele custa aí, ele tem um frasco de 50 e de 100. O de 100, que compensa mais, porque dura mais tempo, né? Vai uns 700 reais. Gente, eu não tenho 700 reais para comprar esse perfume. Então, eu não compro. Junto o dinheiro por alguns anos e talvez eu consiga comprar uma vez ou outra, ou ganho de presente, etc e tal. Mas não dá para comprar. E aí, o que a gente faz? A gente acaba indo no boticário e você acha um perfume também muito gostoso, que você usa quase todo dia, você adora, e custa ali 120, 130, tá? Então, vale a mesma coisa para os produtos de barba. Então, gente, não adianta mandar mensagem nas resenhas que eu faço, falando, gente, é muito caro, essa empresa está muito cara, é ridículo, um shampoo de 120 ml e baixou, porque antes era tanto, agora está 140, agora está 120, mas o preço está o mesmo, como assim? Gente, em vez, tem uma empresa, que eu não vou citar nomes aqui, mas teve uma empresa que ela reduziu o tamanho, não lembro se era o shampoo, se era o balme, alguma coisa assim, de 140 para 120, e eu ainda perguntei, eu falei, nossa, mas por quê? O que aconteceu? Eles falaram, a gente preferiu diminuir 20 ml, tá? 20 ml, gente, a quantidade do produto, mas manter a qualidade, quer dizer, eles não quiseram mexer na parte de produção, na parte de importação, na parte de maquinária, não quiseram mexer em nada para não afetar o produto em si, então eles, para não perder também, porque a economia estava dando uns, né, uma montanha russa, eles falaram, olha, tudo ficou muito mais caro, então a gente reduziu só 20 ml na quantidade, mas manteve a qualidade, e eu entendo, tá? Então, é assim, quero usar uma roupa bacana, show de bola, vou pagar mais caro, quero usar, quero pagar mais barato, vou usar uma roupinha que não é da mesma qualidade, e isso vai para os produtos de barba também, tá bom, gente? Então não adianta vir aqui e mandar mensagem, colocar nos comentários, quer dizer, pode colocar, fica à vontade, mas eu estou falando, não vai adiantar nada, tem produto caro? Tem, ponto final, tá? Então não tem muito o que a gente fazer, tem produto que eu recebi de empresa, uma vez, amei, sei que a empresa não vai me mandar de novo, tá? Geralmente empresas até mandam, mas tem empresa que mandou uma vez e tchau, acabou, pronto, foi só para você fazer sua resenha e tchau, obrigado, e eu amei o produto, amei de paixão, e aí eu entrei no site e tal, até pedi, e falei, poxa, será que eu consigo um descontinho e tal, não sei o quê? E não me deram, e eu fui lá no site olhar e eu falei, putz, olha, se eu tivesse sem nenhum produto, eu até compraria, mas como eu tinha todos os outros produtos que eu tinha recebido para poder usar, eu falei, é besteira eu agora ir comprar um produto, sendo que eu tenho, tá? Então eu entendo aquela pessoa que vai e fala, não, eu vou, uso um cupom, a gente sempre pede, eu peço para as empresas me oferecerem um cupom para poder oferecer para vocês, porque eu sei o quão caro são kits, ainda mais kits, porque a gente acaba comprando um óleo, um balm, então eu sei o quão caro é, tá bom, gente? Então, por isso que a gente pede o cupom, tem gente que fala assim, ah, mas você ganha dinheiro com seus cupons? Não é de todo mundo não, tá? Eu ganho às vezes uma comissãozinha de 10% de algumas empresas, gente, eu tenho mais de, eu acho que eu tenho mais de 300 vídeos aqui no canal, já fiz muita resenha, mas não é de todo mundo que eu ganho dinheiro não, uma coisa que eu queria deixar muito claro para todo mundo aqui, gente falando assim, não, mas está ganhando dinheiro com o canal, não estou não, não estou não, eu venho aqui, eu paro, eu pego momentos do meu dia, da minha semana, gravo os vídeos, edito, para deixar uma coisa legal para vocês, pesquiso, mas eu não estou naquele patamar não, de estar ganhando com o YouTube e tudo mais, só para deixar bem claro, eu gosto desse assunto, dessa área, eu gosto de pesquisar e aprender e repassar, eu sou professor há 20 anos, então isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tá bom? então por isso que eu estou aqui para passar as informações para vocês, foi só uma coisinha a mais que eu queria deixar claro aqui, tá bom gente, então olha só, não fica triste, se tem algum produto que você quer comprar, você quer usar, mas infelizmente está muito caro, não fique bravo, não fique bravo com a empresa, não é culpa deles, pode ser que tenha empresa lá fora que está sendo sacana, está jogando preço lá em cima, pode, isso é o problema deles gente, se estiver muito caro o pessoal não vai comprar, e ponto final, a gente vive no Brasil, tá? Custo de vida no Brasil já é caro, então, se você não consegue, não falta hoje em dia, uma diferença aí de 5 anos, não falta hoje produtos bons, para você poder usar no cabelo, no corpo, na barba, a gente tem creme, tem esfoliante, balme, óleo, shampoo, condicionador, tem muita coisa, tá bom gente? Vários deles eu deixo aqui embaixo na descrição, então vocês podem dar uma fuçadinha também, eu estou sempre divulgando e falando sobre os produtos lá no meu Instagram também, ok galera? É isso aí, não quero deixar o vídeo muito longo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ficamos por aqui, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, e lembre-se, continuem positivos, e continuem barbudos, até a próxima! Tchau!